Cabelo raspadio, 10 anos do bloco Vumbora! O bloco mais raiz do Brasil! Faz a festa com os reis do Carnaval! Belmar e Belgriglar e Durval L. E mais, Rafa e Pipo Marques! Sábado, dia 20 de janeiro, no Circuito Marini. Garanta seu abadá no site, balada, app e loja Stile Bins. Vumbora com Bel e Durval! Vem pro melhor pré-carnaval! Realização, home eventos e link produtora! Vem pro melhor pré-carnaval!